Música Ora boas pessoal, aqui mais um videozinho para o canal Como já vem ser hábito todos os meses trago a Player Surprise Box pessoal, a Mega Mas para ser sincero este mês eu não estava mesmo à espera de vos trazer este unboxing Porquê pessoal? Eu andei com imensas coisas para fazer e esqueci-me completamente de mandar vir a Player Surprise Box Mas felizmente minha namorada fez-me uma surpresa e mandou vir a Mega Player Surprise Box para mim pessoal Bom, mas explicações dadas pessoal Vamos passar aqui ao unboxingzinho pessoal Vocês já sabem, eu deixo tudo selado Quando é que reparei a caixa está pesadinha Oh, o que é que isto tem aqui? Como veem pessoal está tudo selado Vem aqui uma faquinha pequenininha, nada demais Bom, vamos lá abrir Vou abrir aqui Já está Aqui também Espero que vocês tenham ouvido bem Eu vou fazer como sempre Vocês já sabem Eu vou pegar o número de outras coisas Eu vou Se calhar não vou, não é? Ah, pois Se calhar não Falta tirar as outras duas Esta caixa nem vem bem cheia As pessoas mais fitas e tudo Bom, penso que agora já estás tudo Vamos fazer como sempre Assim Ok Vamos fazer as outras coisas Vou jogar a mão aqui dentro Cartinha Calipado Já se viu O que é que vem O que é isto? Olha, já temos aqui um póster E... Não vou abrir o póster pessoal Ainda não Ainda Vou abrir minhas outras coisas Ah, já sei apanho aqui Estes descontes então É uma caixinha Acho que é um t-shirt Parece que seria um t-shirt Deixa lá ver o que é que é esta t-shirt Ah, sério Olha aí pessoal Olhem só esta t-shirtzinha É assim senhor E olhem para o maior pessoal O que a Like a Player agora tem Portanto isto não era assim Olhem só pessoal Foca lá Olha aí pessoal Like a Player .com Olhem só pessoal Do Depo Hã? Olha aqui Like a Player More Like a Boss Espetáculo pessoal Vamos pôr aqui Um bocadinho de pá E depois já meto aqui para vocês verem Vão a ver o que é que eu apanho aqui Isto aqui Oh! O porta está vizinho bem Parece pessoal Acho que isto está precisando de um branco Mas eu não tenho aqui A tesoura Acho eu não É que com faca não dá muito jeito Não sei se está ali Não é? Ah! Olhem aqui pessoal Pode-vos sair Para Steve de Diamante Alex Oncelot Moshroom Wolf Skiff Guest Enderman Chesty Nether Vamos lá ver quem vai sair pessoal Vamos mostrar aqui para Olhem Onde é que é? Onde é que é? Aqui o Steve de Diamante Alex Oncelot Moshroom Wolf Ih! Focares dá jeito Exatamente Aqui deste lado Foca mano Isto é muito perigo E aqui o portalzinho do Nether E o Chesspate Ou o Chesspate Esqueçam lá O Chess O Ball Acho que não precisa de tesoura Tem aqui uma roturadinha O que é que nos vem aqui? Olhem aqui pessoal Olhem Estes mexem? Olhem pois mexem Olha só Aqui Olha o que é que é que é andar Assim Olha o que é que é que é andar pessoal Veja que é assim Uma vaca De 360 grau Uuuu Aqui Uma vaca a voar Uuuu Está bem Uma vaca sentada Assim Puxa Não me enchei a cabeça e feio da Priscila Mas está muito afiçada Olhem só Uma vaca A mushroom Onde está a cabeça Exatamente A vaca Cogumelo Vamos pôr aqui parte Depois já mostro-vos tudo E lixos Hoje não dá lixo aqui Ai 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 Deixa de escolher tudo É mais grátis É uma vaca É sanada Deixa que é tudo Uma caixa e outra caixa E outra caixa E mais caixas Que é isto Outra caixinha apesada Que é isto Wow A sério Pessoal vocês já sabem que eu sou tipo mega fã de Joker Então E também sou mega fã destas Canecas Acho que sim Canecas Olhem só pessoal Mas é abrir pessoal Vá bora lá abrir isto Abre-te aqui Abre-te aqui Uau Pessoal eu vou ter que esconder isto Minha namorada não pode ver Que ela adora estas canecas E vai me levar a caneca Olha só pessoal O Joker Como podem ver Eu já tenho aqui a caneca normal Pessoal eu adoro Olhem só É linda Tem o Joker de um lado E aqui deste lado também Aqui o coisinho para beber Espetáculo pessoal Bem fixe Vou deixar a cor aqui Mais Esta coisa grande Está muito segura Mas eu vou deixar para o fim Que é isto também Mais uma papo figurazinha pessoal Do The Walking Dead Olhem aqui Poder vir aqui a carne Para ver se ele foca Não vai ficar muito tempo Mas pronto É o Morgan Vamos abrir aqui o Morgan Mais uma papo figurazinha Tenho que pensar Mas para o meu espacinho Para esta papilha Que isto vai ficar complicado Uau 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 Lindo Pessoal Lindo 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 Fiquei Uau Oh my god Olhem só Olhem só Olhem os promenores pessoal Mochila Aqui 5 estrelas Olhem assim Olhem Olhem E a arminha, deixa lá ver se ela foca assim, olha aí pessoal, a arma, capacete, foca de graça, olhem lá pessoal, tá lindo, olhem lá, olha aqui para nós todos, espetáculo pessoal, espetáculo, vou tentar aqui mais calcas nessa aqui também, e aí deixa sempre, oi, peraí, tem aqui um pindezinho, e tem aqui um pindezinho, tem aqui um pindezinho, tem aqui um pindezinho, tem aqui um pindezinho, de Marvel, dos Avengers, eu não lembro o nome deste personagem, mas pronto, vocês devem saber pessoal, olhem aí, se tiver aqui a cara, se não se foca na minha cara, tá torto, ou anda, só anda, foca, acho que sim, acho que conseguirem ver pessoal, muito fixe este pindezinho, e isto aqui é o quê? Acho que são há pouco quantos, isto já diz aqui atrás, não, vou dizer aqui, vinil stickers, uns vinil stickers, pessoal aqui, de Star Wars, eu não vou abrir pessoal, que eu não curto estragar isto, eu não meto, pronto, não coloco, volto a canceira, nenhum, mas guardo, estão aqui todos guardados, só aqui atrás, todos os que já respeitei, agora, eu não queria tirar esta coisa grande do que está, mas não há mais nada, tem que ser, é isto, o que é? Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! O Donuts! Espetáculo! Olha só! Os Simpsons! Olha só! O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só! Brincadeira pessoal! O Donuts! Tudo de produtos oficiais pessoal! Não se esqueça! Isto é tudo de produtos oficiais! Olha só! Aqui! Não podem ver! Aqui mais uma vez! Na etiqueta! Espetáculo! Buena fofinha pessoal! É que diz! Da Simpsons! Bom pessoal! Acho que é tudo! É que sim senhor pessoal! Esta caixa! Foi épica! Simpsons 50 é épica! O que é que se pode dizer disto pessoal? É lindo! Ah aqui! Tens de ficar aqui! Sobre aqui! Foi quieto! Isso! Temos a almofadinha! Temos a pobre figura! Como é que ele se chama? Já me esqueci! Morgan! É isso mesmo! O de Morgan! Vai ver aqui! Temos a vaquinha de masrume! De maker! Já me estava a esquecer pessoal! Um pinzinho! Para aqui! Os stickers! Star Wars! Muito épicos! A caneca! Que linda! 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 É a nossa t-shirt! De Deadpool! Está linda! É Deadpool! É Deadpool! É Deadpool! É uma coisa assim! Agora não me lembro-se como é que é! Mas! É um filme! Acho que está para sair! Acho que está para sair esta semana! Acho que está para sair esta semana! Tinha visto uma coisa qualquer pessoal! Muito épica! Esta t-shirt! Vou só tirar aqui a canetinha! Vou pôr aqui! A t-shirt! Para vocês verem melhor! Oi! Se quiser! Vá! Agora! Falando aqui de outros assuntos pessoal! Se vocês quiserem ver melhor estes produtos e os outros que eu tenho recebido! Ah! Espera aí pessoal! Teu gente estava a esquecer do póster! Que demais! Eu ainda dormi! Já não me lembrava do póster! Mas como eu estava a dizer pessoal! Se vocês quiserem ver os produtos por um tudo ou por um menor ou assim dizer! Eu ainda tiro uma fotografia! Tiro uma fotografia! Passem no link que está na descrição pessoal! Está lá o meu Instagram! Vocês vão lá e veem as caixas que eu já recebi! Antes de eu abrirem! Aqui tiro uma fotografia antes de abrir! E outro depois! Vamos lá pessoal! Ver aqui o póster! Vou me ver uns quantos pósters! Isto é póster de The Walking Dead, acho eu! Exatamente! Uou! Olhem só pessoal! Eu até tenho que me levantar! Isto é tão grande! Isto é tão grande! Jesus! Olhem só pessoal! Aqui em promenores! Estão a tentar mostrar-vos! Tem que ser assim! Se calhar! Não! Sou até deste lado! É pessoal! Podem ver! Os verdadeiros fãs! Os verdadeiros fãs! Sabem! Eu não sei pessoal! Que é aquela coisa! Eu quero começar a ver a série! Mas não tenho tempo para ver a série! Então estou até agora para começar a ver a série! É uma desgraça não! Enfim pessoal! É o que a gente tem por hoje! Por hoje e para os outros dias todos! É esta desgraça! É assim! Bom pessoal! Não se esqueçam! Querem ver os produtos! Eu vou pôr uma fotografia só do póster! Tentar esticá-lo! Estão a ver! E outra foto! Basicamente como está aqui! Vou virar agora uma fotografia! Quando acramando! Fico uma fotografia! Meto no Instagram! Não se esqueçam pessoal! Passam lá no Instagram! Sigam-me! Se ainda não me seguem! Se quiserem... Se quiserem seguir! Se quiserem seguir! Sigam pessoal! Estão lá todas as pelias surpresas que vocês já recebem! Está lá também a Nerd Combo do mês passado! Pronto! Eu como não tive tempo! Não consegui mandar vir a Nerd Combo! Queria-me bastante! Mandar vir a Nerd Combo! Mas não consegui mesmo! Pessoal! Tinha andado a correr! Bom pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado deste unboxingzinho! Amiii! Que coração de fadinha toda fofinha! Minha canega! Tanto é uma coisinha má pessoal! Que minha caneguinha é! Eu amo da paixão! Amo do fundo do meu coração! Bom pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar aquele likezinho! Todos os membros! Todos os comentários! Pessoal! E é tudo! Fui! Vídeo! Litemática! 5 centímetros! Busque-tei sido aponturo conmático